O desembargador do Tocantins, Liberato Povla, censurou o Estado de São Paulo e outras 83 mídias. Acontece que tem uma investigação sobre um esquema de fraudes em licitações no Tocantins envolvendo o governador do Tocantins e foi roubado o computador do Ministério Público de São Paulo em Campinas e esse desembargador acha que as informações que o Estado teria para publicar vieram desse computador. Como se já não bastasse aquela censura que o Estado de São Paulo sofreu em relação ao filho do Sarney, que dura até hoje, ainda tem mais essa. Mas quem é o governador do Tocantins? É o Carlos Gaguinho, só pode ser do PMDB, partido que eu sempre repito para ninguém votar, pois sempre está envolvido em algum esquema de corrupção. E a história se repete. Vocês lembram no Amapá, candidato ao Senado, Valdez Góes, apoiado por Sarney, Lula e Dilma? Adivinha quem apoia esse mesmo governador do Tocantins agora? Lula e Dilma. PT. Eu acho tão fácil separar o corrupto do honesto, principalmente porque parece que alguns partidos servem de imã para corrupto, como por exemplo o PMDB e o PT. Então se você elimina o PMDB e o PT da sua escolha como eleitor, você já está varrendo boa parte da corrupção. Como é que pode Lula e Dilma, que são apoiados por Sarney e apoiam o Sarney, um grandissíssimo corrupto, apoiarem corrupto no Amapá e apoiarem corrupto no Tocantins? Alguém vai ter coragem de dizer que é coincidência? Ingenuidade? Não sabia de nada? Como é que não sabia? Se eu fosse fazer um pedido, eu pediria só para o eleitor não votar no PMDB e no PT. Só isso. Já estaria fazendo um grande favor para o Brasil. E esse tipo de censura me preocupa, porque se a Dilma for eleita, com ampla maioria no Congresso, para ela aprovar um Plano Nacional de Direitos Humanos, incluindo controle da imprensa, e juntamente com o apoio desse tipo de juiz, ou desembargador que seja, aí é que estamos ferrados de vez. Aí vai ser muito fácil evitar que a imprensa publique denúncias, e aí é só a gente fazer igual o Tiririca, tampa o olho e adivinha quem é. Finge que não vê.